Bom dia a todos, é interessante a gente explicar realmente qual o sentido dessa mobilização. Então nós estamos aqui na Vila Brinjel e Cavalete na tentativa de sensibilizar a comunidade para o combate à dengue. A dengue é um problema nacional, nós temos casos de suspeita de dengue hemorrágica no nosso município. E estamos aqui na tentativa de sensibilizar a comunidade para trabalhar juntamente com a equipe de saúde. Nós estamos aqui no movimento do Cavalete, mas foi uma campanha que iniciou no dia 10 de abril com a caminhada pelo centro da cidade para mobilizar a cidade inteira. Mas nós estamos também fazendo caminhada nos bairros e cada um vai ter um dia diferente e vai ocorrer a mesma mobilização. Qual é o intuito da campanha? Araripina encontra-se epidemia de dengue e a gente quer evitar óbitos de dengue em Araripina como aconteceu no ano de 2010. Então a gente vem se mobilizando para que ninguém morra por dengue em Araripina. Em 2010 houve um caso de dengue hemorrágica e foi o único município da nossa regional que houve óbitos. Então a gente está junto com o prefeito Alexandre Arraes e o secretário de saúde, o doutor Valmir Lacerda, para mobilizar a população inteira, porque sozinhos a gente não consegue. Então a gente precisa do apoio da população para que eliminar o mosquito, todo mundo junto, senão a gente não consegue. Então a gente precisa que todo mundo cuide de seu lixo, tampa sua caixa d'água e não é só tampar a caixa d'água. Cada vez que a gente trocar a água da caixa, a gente precisa lavar a caixa com água e sabão para eliminar as larvas que estão presentes. Porque essa larva, mesmo depois que a gente seca, ela fica presente lá, ela não morre, ela tem um período que ela ainda fica viva. Então quando você coloca uma água nova, ela volta a se movimentar e aí vira mosquito novamente. E está aí para picar todo mundo. Então é isso que a gente não quer que aconteça. Então a gente está aqui se mobilizando em todos os bairros para eliminar a dengue e araripim. Eu quero tchá, eu quero tchú, tchá, tchú, tchá, tchú, tchá, tchú, tchá, tchá, tchú, tchá, 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 tchá.